Fala aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa série de Mountain Blade 2 aqui no canal do Arca Como sempre é um prazer ter você comigo, galera Se você gosta dessa série, já desce aí, deixa aquele like pra dar aquele apoio Se você tá vendo, cometendo algum erro, quer dar alguma dica, quer tirar alguma dúvida, alguma coisa assim Deixa aí nos comentários, se você é novo no canal, se inscreva E é isso, vamos lá, galera No último episódio, na verdade no primeiro episódio Nós fizemos muito comércio, muito, muito, muito comércio Nós evoluímos nossos soldados, uma coisa que eu não mostrei pra vocês, galera Que eu acabei não mostrando, né É que eu tenho vários soldados evoluídos aqui Eu tenho arqueiros imperiais e infantaria já, tá Isso aqui é bem considerável, pra falar a verdade Eu tenho um bom número de soldados aqui já E soldados de uma qualidade mediana andando comigo Então, tem isso, tá Galera, vocês sabiam que eu vou fazer o sorteio de um Mountain Blade 2 Banelorant? O link vai tá aqui na descrição, mas você pode ir na capa do canal E dar uma olhada nesse vídeo aqui E entender melhor como participar desse sorteio Boa sorte Nós precisamos comprar equipamentos pro Aka Nós precisamos continuar nossa vida de comerciante aqui, tá Isso aí não vai ter como mudar um pouquinho Então, nesse momento eu tô aqui em Picrotéia, né Se eu encontrar looters pelo caminho Eu provavelmente vou enfrentar eles Mas nesse momento, tá galera Eu vou aqui pro rumo de ser ou não Se não me engano, aquele lugar ali é uma região Onde a gente consegue vários... Vários... Com meu nome, animais Pra se vender Se não me engano, galera Então, let's go Tô indo pra lá É meu destino Se eu achar looters no caminho Nós vamos enfrentar eles É isso Aqui galera Eu passei numa cidade aqui no caminho Tá E... Eles... Eles têm coisas bem baratas Mas infelizmente Eles não compram nada Do que eu estou vendendo Por um preço decente Essa Hardwood aqui, por exemplo Tá extremamente barata 11 11 apenas As outras coisas estão baratas também Mas principalmente a Hardwood Infelizmente esse vilarejo aqui Não vai dar pra fazer muita coisa Então vamos continuar No nosso caminho Que é pra cá Let's go Let's go, baby Bom, galera Aqui, tá Na cidade de seu non Eles vendem várias coisas baratas aqui Por um preço decente Aparentemente A única coisa que ele paga Um belo preço aqui é dates Coisa que eu não tenho Infelizmente Eu vou vender uma ferramenta aqui Só pra ter uma grana Pra pagar mais um dia de salário Pros meus caras E... Não foi frutífero Vamos descer ali Lá... Eu espero que a gente venda alguma coisa Galera, achei uns looters aqui Vou enfrentar eles E... Dessa vez eu acho que eu vou tentar subir um pouco De skill aqui, tá? Ah... Meu personagem ele não tem nada Basicamente Só tem um bom cavalo, né? Até onde eu me lembro Eu arrumei um bom cavalo E... E é isso Eu vou tentar evoluir meu personagem Vou tentar colocar meus exércitos bem longe aqui Bem longe Bem longe Senão Meu exército vai acabar matando esses caras E... Let's go, baby Let's go O Akka nunca errou daqui Nunca errei Errei Primeira vez Agora vai, galera Agora vai Uou Uou O que foi isso? Socorro O jogo O que? Galera, eu consegui derrubar alguém Com um jogo desse jeito Eu espero que quando voltar pro outro mapa A coisa melhore Vamos ver Errei Ok, galera Assim Sofri danos ali Mas... É... Beleza Vamos pegar alguns itens aqui Vai dar pra vender Provavelmente Lá pra baixo, né? E... Na verdade eu tô perto aqui Do lugar que eu queria Isso aqui é um set Não, isso aqui é um castelo E... E é isso Tem mais looters aqui Eu vou trazer esses looters Acho que vale a pena Dessa vez eu vou mandar meus soldados, né? Eu não vou Tentar lidar com eles, não Ah... Até porque Eu... A minha saúde aqui Não tá das melhores Então Por enquanto vai exército Perfeito O exército conseguiu pegar todo mundo lá Vamos pegar esses caras Capturar eles Vamos pegar essas coisas aqui Pera Isso aqui deve ser melhor que o meu, hein? Não Mesma coisa Mesma coisa Ok Don Mais uma graninha aqui pra gente Isso aqui produz Iron War Vamos ver qual que é o preço Que tá aqui, galera Sempre vale a pena Passar Nesses vilarejos, galera Dá uma olhada No preço das coisas Tá 54 54 é um valor Meio Acima Ah... Eu poderia Vender alguma coisa pra cá Aparentemente eles não compram nada Por um preço... Por um preço... Por um preço... Uma hardwood em um carvão Um carvão Então são duas hardwoods em um carvão Isso dá mais ou menos 22... 22 denários Vamos refinar Perfeito E agora eu vou vir aqui em um carvão E agora eu vou vir aqui em smelt E eu vou usar exatamente isso aqui Isso aqui me deu três hardwoods em um carvão Então... Isso aqui não vai valer a pena, né? Porque basicamente pagou as duas Mais uma de sobra Essa é uma... Não sei o que eu vendo É muito caro a hardwoods em um carvão Então vamos vender somente esses itens aqui Eu tenho... Nada de dinheiro Basicamente Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que nós vamos querer comprar O óleo aqui tá bem barato Mas eu não quero comprar Tem mais hardwood Mas eu já tenho alguma coisa ali pra vender E... E é isso? E é isso? Uau! Totalmente infrutífero A viagem pra essas cidades aqui Vamos pra legenda É claro, nós vamos fazer grana, galera Isso eu tenho absoluta certeza Achei mais alguns looters Vamos pra cima deles De novo eu vou mandar meu exército, né? Vamos ajudar o cara Vamos mandar as tropas Ok Ajudei o cara Ganhei alguma coisa ali É, aparentemente eu não ganhei nada E é isso Let's go, baby Galera, cheguei em lajeta aqui Aqui a única coisa que ele compra Pra um preço mais ou menos ok É Iron Wall Mesmo assim é bem mais ou menos De qualquer forma eu vou vender, tá? Vou vender aqui Deixa eu ver uma coisa Não sei Saneopa por 86 Saneopa tá muito longe, tá? Então eu não vou pra lá agora Eu vou comprar esses rogs aqui Esses rogs por 33 Tá um preço bem decente Vou comprar Pra 15 rogs aqui 15 rogs por 36 Tá bem decente o preço E fora que isso aqui é comida também Então vale a pena Ok? Perfeito Vamos descer Vamos pro Otisia Provavelmente ali nós vamos fazer uma grana Se lá nós não fizermos Galera, eu tenho certeza que em Jaumares nós vamos fazer Então é isso Galera, de cara Tá? Já dá pra vender os rogs aqui Nós pagamos 36 Estamos lucrando 30 por animal aqui Então vale a pena vender todos aqui Só que a gente já fez uma bela grana Infelizmente ele não compra mais nada por um preço tão decente assim Talvez raro Talvez a madeira A gente possa vender aqui Talvez tem mais alguma coisa que ele vende Por um preço decente Tem vinho Vou comprar 4 vinhos aqui Só pra A gente ter Uma graninha ali Algum produto pra vender E se não me engano aqui é um bom lugar pra se comprar Silver War Silver War, não é? Isso exatamente Não vai dar pra comprar muito Só 2 Silver War Isso tá ok O que mais tem pra cá Beleza Então é isso Ganhamos 800 de dinheiro aqui Maravilhoso Eu quero ir nessa cidade aqui Que essa cidade vende Silver War também Se não me engano Quero vir aqui E eu quero ver o que ele tem aqui Silver War de 113 E aqui em particular não muda o preço Então isso aqui vale a pena Vale muito a pena inclusive Adoraria ir pra 10 Silver War Você comprou alguma coisa? Você paga 204 na mula? Uau 204 na mula eu vendo 204 na mula eu vendo com certeza Toma tudo 204 na mula é muito dinheiro galera Tá? Essa mula aqui novamente eu compro de 90 Ok Venderei as mulas Pagarei 88 E levarei 10 Silver War Me parece Uma boa pedida O problema é que provavelmente Meu personagem vai ficar um pouco mais lento Mas tudo bem Vamos pra Jaumaris Lá nós vamos fazer bons negócios Ok galera Cheguei em Jaumaris E aqui de cara eles já pagam 150 no Silver War Então eu vou vender aqui Vou vender 3 peças 1, 2, 3 peças de Silver War Isso tá ok Eles pagam ok pelas ferramentas também Eu vou vender algumas aqui Vender até aqui de ferramentas E as outras coisas eu não vou vender Perfeito Se não me engano aqui é um belo lugar Pra se comprar coisas Aqui tem carne Eu acho que tem itens que Vou vender um pouco melhor Óleo de 51 vale a pena Se bem que eu tenho bastante óleo Eu deixo isso pra lá Ver se não tem mais coisa aqui For é uma coisa que sempre vale a pena ter Comprar bastante for aqui pra vender Ver se tem mais alguma coisa Ah não Na verdade não É isso Vamos comprar isso aqui Vamos continuar nosso caminho Dessa vez eu vou pra Vou eu descer de novo O dia Ou vou eu por aqui de novo Eu acho que eu vou continuar nessa rota Que eu acho que vale a pena Vamos lá pra Vamos pra cá Vamos pra cá Porque essas coisas que eu comprei Elas acabam que elas vão vender bem aqui Aqui e talvez aqui Não sei Mas eu vou pra cá primeiro E depois eu vou andar pra cá Pra cá Descer Etc Etc E é isso Let's go Let's go Galera Silver or Aqui tá por 174 É muito dinheiro É um lucro absurdo que nós estamos tendo nesse silver or Tá maravilhoso aquilo ali Se continuar nesse ritmo daqui a pouco nós vamos comprar Nossas primeiras armaduras aí né O problema é que essa cidade é que ela não costuma ter nada que vale a pena comprar E de fato não tem Ok Isso aí E eu tô com vontade Tô com vontade de descer na verdade Vamos pra cá Vamos pra ali Carol É um lugar que eu não fui ainda Let's go Galera eu espero que não bugue agora tá Tô precisando treinar minhas skills Ih eu nunca errei daqui hein Primeira vez Primeira vez Agora vai galera Agora vai Uou Eu esperei muito Deadman walking Ah como assim O cara desviou É um ninja Olha o próximo Vê seus movimentos Menos um Menos um Menos um Menos um Um levelzinho aqui Ok Ok Galera esse cavalo é muito bom Ela é muito 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 bom Ela é muito superior ao que eu tava usando De verdade Faz muita diferença Um bom cavalo galera Se você quer brincar de lança Fica a dica aí Não use lança Sem um bom cavalo Uau Esse cara quase arrancou minha mão aqui Quanto de dano ele me deu Holy Jesus Foi muito dano Uau Ups Ups Ok Ganhei Galera Ganhei uma porrada na cara Também Provavelmente deixou uma cicatriz Ali Mas Ok Vou pegar esses itens aqui Vambora Eu tava indo Posso ir pra Poros agora Vamos aqui Nessa região Jesus F***ing Crap 96 Silver Lord Aqui Quero comprar Quero comprar tudo Inclusive Vale muito a pena Você compra alguma coisa de mim Por um bom preço Toma essas tranqueiras Aqui Essa tranqueira Essa tranqueira Essa tranqueira Tipo você tá pagando 56 Definitivamente não vale É isso Dessa vez galera Vai no auto resolve Tá Dessa vez vai Só vai exército Pega esses caras É isso Vamos ver o que eles me dão Aqui Algum item decente Not really Né Ok Ok É isso Ok galera Vou fazer um belo comércio Aqui Vendi Vendi Tudo Meu Silver Lord Muita coisa Aqui Tô comporando um monte De produto Agora Isso aqui Foi na cidade Fica1 Tá Então Uma bela cidade Pra se fazer comércio Aqui Né Eu ia descobrir Ela Talvez daqui Vale a pena Subir pra Saneopa E Fica1 Pra Saneopa Let's go Pega duas evoluções Aqui galera Em Riding Em Poliar Né Pra tentar evoluir Essas coisas mais rápido E por enquanto É isso Pessoal Muito comércio Feito Depois Tá Fiz bastante Aqui A gente tá com Muita coisa pra vender E eu tô com Praticamente 10k De dinheiro Aqui em mãos 8k vai 8k Praticamente 9k E eu vou comprar Nossas primeiras armaduras Tava dando uma olhada Nessa aqui Eu acho que essa aqui Nesse início Vai me servir Uma boa armadura 2000 por 24 Defesa Eu acho que vale a pena Vamos equipar ela já Desde já Essa aqui é um pouco Mais bonita Mas Essa aqui é bem Mais bonita Fala sério Mas Whatever E eu vou querer Um braceletezinho Aqui talvez Também Eu acho que eu vou Vale a pena Eu acho E vamos colocar Eu queria um elmozinho Mas eu acho que o elmo Nós não vamos comprar Nesse lugar não Os elmos daqui Estão bem caros Só que Essas coisas aqui Não estão legais não Colocar um shoulderzinho Aqui barato Perfeito Só pra falar Que a gente Tem alguma proteção aqui Agora Agora Esses Esses elmos Galera Estou achando Meio caro Era pra usar o de nômade Seria da hora Seria bem da hora Na real Esse de nômade Seria bem da hora Vamos devolver Não quero ele não Eu quero algum Algum outro Eu vou Eu vou com esses equipamentos Aqui Eu tava dando uma olhada Nas armas Também Ele até tem uma lança Bacana aqui Bem grande E tal Só que Ela não causa Tanto dano Então eu vou Passar ela E vou procurar Alguma outra lança Por enquanto É isso Quer saber Eu vou tirar esse Esse negócio Aqui também Vamos equipar Isso aqui Cadê o negócio Ué E deixa Eu vender De volta Pronto É isso Então beleza Nossos primeiros equipamentos Armadura Luva Let's go baby Saí aqui E eu vou Pra próxima cidade Procurar equipamentos melhores Galera Como é o elmozinho Eu vou comprar esse aqui Vou pagar um bom preço Nele aqui Só que Eu vendi muita mercadoria Então vai valer a pena Vou comprar esse elmozinho Aqui Ainda não achei a arma Galera Começa a me preocupar Será que eu achava A arma era por aqui Tomei em dúvida Vou continuar andando Aqui até achar A minha arma Galera De verdade Vamos lá Let's go Comprar uma luvinha Aqui agora Galera Esse aqui 16 de armadura Por 500 de GP Definitivamente vale a pena Não é a melhor luva do universo Mas Vai dar Um bom Uma boa proteção Pra gente Deixa eu vender um pouco Deixa eu vender um pouco Daquelas ferramentas Ali Deu um pouco delas Tá num belo preço Aqui Esse cotal Aqui também Eu vou vender um pouco Ford Deixa eu vender um pouco Silver ore Também Vou vender Chip Aqui Tá Mais ou menos No preço que eu paguei Na verdade Eu confesso Que eu não me lembro Quanto que eu paguei Acho que eu paguei 50 Por causa da chip Vender um pouco Aqui também Ok Basicamente é isso Vou fazer uma grana Let's go Galera Eu acho que a lança Que eu gosto É essa lança De 235 Aqui Tá Eu vou comprar ela Ela vale 3k E 100 Vou me equipar Ela já Ah Essa aqui Eu vou inclusive Vender Vou comprar algum Escudo qualquer Aqui Se tiver Escudo barato Mesmo Só pra falar Que eu tenho Pode ser esse De tier 3 Não tem problema Nenhum Eu vou equipar Ele ali Só pra gente conseguir Usar a lança Ok Vamos ver se esses caras Compram algum item Uau Você veja que eles estão Comprando bem caro Você veja aqui Galera Eu comprei Extremamente barato Vocês não tem noção O que mais? Só isso Iron Wall Também muito caro Bacana Vamos fazer um Estou fazendo grana Estou fazendo grana Estou fazendo grana Uau Line também Perfeito É isso For Dá pra vender algum Ok Ainda fiz grana Comprei a lança Fiz grana É isso É disso Nós estamos falando É pra isso que o comércio serve Legal Então nosso cara Está muito melhor Equipado Eu quero vir pra cá Que eu quero comprar As ombreiras As ombreiras Daquele império Ele é bem Melhor Qual que é o nome dele mesmo Eu não consigo ver Porque eu não consigo Clicar no Kingdom Ok galera Achei os Shoulders aqui Vou usar ele Hum Agora sim Estamos começando A ter um personagem Aqui galera Está começando A ficar bacana Eu tenho alguma Arma um pouquinho Melhor aqui Essa aqui é um pouco Melhor Nessa Pointed Falcon Mas Eu não vou pegar ela não Acho que está ok Dessa forma Acho que está ok Dessa forma Estava dando uma olhada Esse Elmo aí Foi meio que um achado Porque eu paguei Bem barato nele E ele defende 27 Então ele foi bem Um achado Vamos fazer esse comércio Aqui Perfeito E Na verdade Eu quero ir pra Hotai Geralmente daqui Eu venho pra Sunnyope Eu acho que esse Trajeto aqui Que eu costumo fazer É um trajeto muito bom Venho pra cá Depois pra cá Pra cá Aqui 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 E daí desce Não Aqui Aqui E daí desce Pra Legita Geralmente eu faço Esse caminho Mas agora eu quero ir pra Hotai Porque eu tenho a impressão Que aqui vão ter Algumas Alguns equipamentos Um pouco melhores Mas o meu personagem Evoluiu Eu quero subir O leadership dele Cadê? Leadership Leadership Isso que é Medicina Leadership Quero subir E colocar foco aqui E eu vou colocar ele Com 5 de social Acho que vale a pena Perfeito Vai melhorar meu trade Vai melhorar tudo aqui Então ok Vamos chegar aqui em Rotate Perfeito Inclusive eu acho que eu posso recrutar mais tropas Certo? Não Na verdade não Vamos Não recruit Vamos em trade Perfeito Eu quero dar uma olhada aqui Só por garantir Deixa eu ver se não tem uma Espada um pouquinho melhor Na verdade tem algumas Opções de espada Aqui Essa espada aqui Por exemplo É excelente Mas ela é 3k Então a gente E essa aqui é Short sword Tem uma espada um pouco maior Talvez essa Pointed falcon Pode ser Bem melhor do que a arma Que nós estamos usando Hum Mais ou menos né É que a arma que a gente Tá usando também Ela é bem grande Então É Não vou trocar não Deixa eu dar uma olhada aqui Não Aqui Eu quero aqui Ok Exatamente isso aqui Que eu queria Os caras tem 27 De Equivalente a isso aqui Mais ou menos né Hum Será que esse aqui Era mais bonito? Ah Talvez Talvez esse fosse mais bonito Basicamente Mas a mesma proteção E basicamente O mesmo preço Nós pagamos Esse aqui é um pouco melhor Né Mas aquele ali Fosse melhor Também é bom 26 Tem algumas peças Decentes aqui Por um preço bem bom Isso aqui Eu queria dar uma olhada Eu comprei esse shoulder Eu comprei esse shoulder aqui Pedra de shoulder Mas eu me lembrava Que tinha esse aqui A diferença não é tão grande Mas ele é bem mais bonito Tá vendo? Me lembrava que tinha esse aqui Ahn Mas tá tranquilo O que a gente tá usando Tá ótimo Essa armadura Essa armadura que vai demorar Vai demorar bastante Pra gente pegar ela Então Tô sossegado Ahn Os braceletes Eu acho que não vai ter Muito melhor Do que eu estou usando Por um bom preço Pelo menos Tem esse aqui né De 22 1400 Acho que tá ok 124 defesa Por 3200 É não Galera A gente tá bem equipado Agora assim Obviamente Não o melhor equipamento Do universo Mas um equipamento Bem decente Pra falar a verdade Uau Você paga bem na cerveja Aqui vamos vender Vamos toda a cerveja Que você quiser Bem em rides Também Vender tudo Fur aqui também Você compra bem Silver War também Você compra bem Uau Pra quem compra ovelha Compre ovelha também Muito bem Vamos vender tudo Fizemos uma belíssima Grana Aqui galera Estou Estou impressionado De verdade Agora Vamos achar alguns looters Porque nós precisamos testar Ah Uma coisa muito importante Que eu tô esquecendo Caramba E eu estava no lugar De comprar isso E eu acabei não comprando Eu tenho que comprar Sela pro meu cavalo né Colocar uma sela De proteção Aqui no meu cavalo Vou colocar essa aqui Porque Levar dano no cavalo É uma porcaria Além disso Eu vou vender Umas coisas Meio inúteis Aqui Isso aqui eu vou ficar Isso aqui também Isso aqui eu vou vender Isso aqui eu vou manter Isso aqui eu vou vender 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 Esse estante aqui tudo Eu vou vender Acho que estou ok Perfeito Ah tem um Blacksmith Hummer Aqui também Vamos vender eles É uma boa Grana Não Paguei R$2,500 Ok Eu comprei a cela né Agora eu vou achar Alguns looters aqui galera Só pra dar uma brincada Vamos ver Vem cá meu amigo Vem cá Vamos bater um papo Vamos bater um papo Vai com calma aí Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vamos atacar Hello there Agora eu vou colocar Meu exército lá Pra trás Por favor Abram alas Que o pai vai brincar Isso meu querido É isso Pronto Bora Vamos lá O botão pra despausar Aqui galera Juro pra vocês O botão pra despausar Me fez perder o time Juro que foi isso Não é No badge não Nossa senhora Meu Deus no céu No meio da cabeça Do cara Coitado do cara O cara não teve nem dor Mais um que tomou na cabeça Só que meu cavalo Tomou dano ali né Não é legal Ficar batendo no pangaré aí não Para de bater no pangaré aí Tchau Meu Deus Mudou tudo galera Mudou tudo Nossa senhora Agora Agora eu tô O god Do combate Aqui Ó Tomei um dano Bem na hora Ai ai Para de jogar pedra em mim Pô Deixa eu espaçar Um pouquinho mais Deles aqui Então vai ficando mais complicado De ir pegando eles Separados Ah Tá bom Chega Uou Deve subir um nível Eu tomei um hit bem alto ali né Tomei 24 de dano O cara conseguiu me acertar Eu tenho que tomar muito cuidado Com esses hits aí Que esses caras Distribuem Menos um Agora eu tomei mais dois de dano Melhorar isso aqui galera Eu tô tomando muito dano à toa Olha o cara correndo ali Pera aí migão Ô Amizade Você vai Não Não é assim não Ué Sério que eu errei? Errei de novo What the fuck Como assim? Mais dois de dano Errei de novo Trinta e um Trinta e dois É isso Vamos lá Pega esses caras correndo atrás de mim agora E aí meu querido Tchau pra você É isso Ai ai Pedrada Na orelha Os caras vêm com estilingue Pô Estilingue é sacanagem E aí meu querido Tchau pra você Agora eu consegui não tomar dano Isso é bom Tava na cara que eu ia errar Ai ai Tá muito em cima Bati em dois ali Agora tá Só que eu tomei um certo daninho aqui Não foi legal Menos um Ok Galera correu Pera ai Amizade Sou só um Vai correr de um cara Não é possível Toma E aí Esse cavalo aqui é muito bom de curva galera De verdade O AK aqui é meio visbo aqui Mas o cavalo é bom Não dá pra reclamar dele não O cara não morre então O cara não morre Toma E aí meu querido Não vou acertar Ok Pronto É isso Boa Eu derrubei 12 Ok Deveria ter olhado ali as skills que eu subi né Mas eu acho que eu subi bastante skills E o melhor galera E o melhor Ganhei 120 gold Perfeito Peguei um looter Peguei algumas coisas aqui Isso tá ok Beleza Ele não importa muito Mas o melhor é o seguinte Vamos dar uma olhada aqui Quests Reconstruir o clã Falta pouquíssimo renome Pra que a gente consiga Reconstruir o clã Né Então tá bem perto mesmo Eu preciso continuar perguntando Sobre a minha 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 Comissão principal aqui Nosso personagem evoluiu de novo Pegou mais um foco Isso é bom Deixa eu clicar aqui Vamos pegar esse HP Esse aqui Porque sempre vale a pena Vou pegar esse hiding aqui também O famoso porquê não Eu vou colocar mais um foco em hiding aqui Porque simplesmente eu acho que vale a pena Galera Eu tô com 74 pontos de trade É muita coisa Tá insano isso aqui Tá insano Ganhamos steward também Mas eu não sei exatamente o que eu quero de steward Eu quero governador Isso aqui vai Isso aqui eu vou usar só lá na frente Quando formar meu império e tudo mais Você vou pegar o supreme authority Que sempre Se eu for um ruler Eu já tenho mais um de influência automático I don't know I don't know Vamos com isso aqui por enquanto Não vou pegar nada E é isso Galera Espero de verdade que vocês tenham gostado Né Belo up Nesse segundo episódio Fala sério Foi um belo up Joguei por muito tempo aqui Eu acho que joguei por umas duas horas e meia Mais ou menos Mas nós estamos bem Nós estamos muito bem Temos grana Temos 12.7k aqui Temos itens pra vender Olha só Temos vários itens pra vender aqui 53 Não 15 vinhos na verdade 50 flex Coisas desse tipo Não é tanto item pra vender não Mas temos alguma coisa Temos grana E estamos equipados Ou seja A coisa tá rendendo Eu acho que no próximo episódio Nós podemos virar mercenário de alguém E podemos começar A ir atrás das quests E coisas desse tipo Tentar aumentar um pouquinho mais A quantidade de soldados Que eu posso ter Na minha pare Tudo bem? Galera Espero que tenham gostado Se gostaram deixa aquele like Deixa nos comentários aí Dizendo se você gostou ou não O que você gostou O que você não gostou Aquele abração do Aka Até o próximo episódio Tchau, tchau